Fantasmas são entidades presentes em várias culturas no nosso planeta Terra, variando entre várias possíveis representações, desde as mais conhecidas aqui no ocidente como essas figuras manifestadas por vultos transparentes que derrubam objetos, ou as macabras representações orientais que apresentam espíritos de maneira física e geralmente muito mais agressiva, nós já estamos mais do que familiarizados com o conceito de espíritos e assombrações, entretanto, nós nunca paramos para perceber como a nossa percepção sobre essas entidades acabou mudando com o passar dos anos, passamos de lendas contadas por nossos ancestrais para representações cinematográficas, até por fim chegarmos em representações digitais, passadas e compartilhadas por toda a internet. O motivo por eu estar comentando sobre as diferentes formas que essas entidades foram apresentadas, se deve pelo fato de que o caso de hoje é sobre um fantasma criado pela própria internet, um fantasma esse que diferente de muitas lendas, de fato existe, porém a sua história não é de acordo com o que a internet conta, já que de acordo com a história de vários usuários, essa pessoa nunca existiu, mas se ela nunca existiu, como que ela foi noticiada como desaparecida em um canal de tv mexicano, e como anos depois ela adicionou como amigo diversas pessoas no facebook? Bem, é isso que iremos explorar hoje, o curioso caso de Selene Delgado. Vamos voltar no tempo em alguns anos, mais especificamente para o dia 25 de março de 2015, quando foi postado um estranho vídeo no youtube com o nome de canal 5 ao serviço de la comunidade, que traduzido do espanhol fica canal 5 ao serviço da comunidade. O vídeo é uma gravação antiga do que parece ser um bloco deste tal canal 5, bloco esse que noticia várias pessoas desaparecidas, enquanto pede para os telespectadores contatarem a polícia caso tenham alguma informação que possa ajudar a descobrir o paradeiro dessas pessoas. Existem vários detalhes que eu quero comentar sobre esse vídeo, porém antes disso eu quero mostrar para vocês a parte na qual originou esse mistério todo. Aos 36 segundos do vídeo, a seguinte imagem é mostrada, essa imagem de uma jovem de 18 anos chamada Selene Delgado Lopes assombrou a internet desde a data de upload do vídeo, e de fato é uma imagem no mínimo estranha, muito por conta da sua baixíssima qualidade, além da própria afeição vazia da Selene, como se essa foto nem fosse real de fato. Outro detalhe é que não existe nenhuma informação sobre ela além da foto e do nome, ou seja, não tinha nem como os telespectadores ajudarem direito, pois qual informação que eles iam dar para a polícia? Porém eu queria direcionar a atenção de vocês para o vídeo como um todo. A primeira coisa que já me deixa meio desconfortável é que estamos simplesmente vendo descrições de pessoas desaparecidas entre o final dos anos 90 e começo dos anos 2000, ou seja, existem pessoas nesse vídeo que nunca foram encontradas. Esse pensamento por si só já é muito mais perturbador que as imagens de baixa qualidade dos desaparecidos, mas como estamos falando das imagens, é bem estranho como a internet acabou criando uma obsessão apenas pela foto da Selene, quando as outras presentes do vídeo são igualmente estranhas. Quer dizer, o pobre Manoel Rosas não tem nenhum rosto, mas de qualquer forma, a misteriosa foto de Selene junto com o clima sombrio do vídeo, fizeram a internet ficar bem desconfortável. Um adendo bem importante que eu quero aproveitar para fazer aqui é que o canal na qual upou esse vídeo também upou outros que também fazem parte deste bloco do canal 5, estes tendo a data de 2001 no título, o que leva a crer que o vídeo com a Selene também deve ser do mesmo ano. Todos os vídeos possuem o mesmo clima pesado, noticiando pessoas que já estavam desaparecidas há décadas, além de terem fotos igualmente desconfortáveis de se olhar. Alguns deles nem aparentam possuir fotos atreladas às pessoas, mas sim esquetes, essas que provavelmente foram feitas pelas famílias dos desaparecidos. De certa forma, eu poderia terminar esse vídeo por aqui. Por mais que seja algo bem assustador e desconfortável, não existe nenhum mistério a ser descoberto. Eram apenas blocos que eram transmitidos no meio de comerciais de um canal televisivo do México, conhecido como Canal 5. Esses blocos apresentando fotos e esquetes de pessoas desaparecidas. Porém, cinco anos depois, em 2020, esses vídeos, a foto de Selene Delgado e o Canal 5 como um todo, chamariam a atenção da internet mais uma vez. Porém agora, com uma série de eventos enigmáticos por trás dessa história toda. Saímos de 2005 e avançamos 5 anos para o futuro, mais especificamente em fevereiro de 2020, aproximadamente às 3 horas da manhã. O perfil de Twitter oficial do Canal 5 passou a postar uma série de vídeos macabros, sempre apagando eles no período da manhã. Por sorte, alguns usuários conseguiram gravar os posts. Deu uma olhada neles. Eu consigo entender perfeitamente o pessoal mais novo ou até os mais idosos se assustando com esses vídeos, pois, do nada, um perfil de um canal televisivo começar a postar essas paradas é sim, bem estranho e parece algo vindo diretamente de uma creepypasta. Mas quem já usa a internet há anos vai perceber perfeitamente da onde esses vídeos vieram. Não estamos presenciando vídeos amaldiçoados ou coisas criadas pelo próprio Canal 5, mas sim, curtas metragens e ARGs que você pode encontrar aqui mesmo, no YouTube. Temos alguns exemplos bem óbvios para mostrar, como esse clipe do filme Mama, esse vídeo que vem da RG Meetsleep, ou esse que vem de outra RG conhecida como Found on the Tape. Resumindo, tudo isso já existia na internet, com o dono da conta apenas compilando tudo para os posts. Agora, uma pergunta acaba sendo levantada nisso tudo. Por que diabos fazer isso? O que eles ganham fazendo esses posts estranhos? Na época, vários veículos de notícia mexicanos entraram em contato com membros do Canal 5, procurando uma explicação para os tais posts, com eles afirmando não saberem de nada do que estava sendo perguntado, mesmo com os posts estando salvos em centenas de compilados no YouTube. Tá na cara que os responsáveis estão escondendo as intenções dos posts, e a resposta está ainda mais clara, era tudo uma jogada de marketing. Existem vários motivos que podem explicar essa conclusão, com um deles sendo bem importante mais pra frente. Primeiro que o Canal 5 é conhecido por ter sua programação voltada para o público infantil. Desde a sua criação, no ano de 1952, o Canal 5 sempre transmitiu com frequência vários desenhos animados feitos para crianças pequenas. Porém, o canal também possuía uma programação mais adulta e voltada para um público maior, esse que sempre passava na noite e de madrugada. Uma ótima comparação seria o Adult Swim, na qual era um bloco que passava na Cartoon Network que consistia em programas e desenhos voltados para um público mais adulto, sempre sendo passado de madrugada, terminando no começo da manhã. Se vocês compararem esses posts do perfil no Twitter com os famosos Bumpers do Adult Swim, vocês vão notar várias semelhanças, já que ambos puxam para um lado mais estranho e surreal, justamente para chamar a atenção dos espectadores e deixar eles curiosos com a programação a seguir. O segundo ponto são os materiais usados para os posts. Todos eles são filmes e vídeos postados na internet, coisas que chamam a atenção dos jovens e fazem eles querem pesquisar mais sobre. O melhor exemplo para mostrar que tudo isso foi só marketing para atrair jovem é o fato de ter usado um edit do tipo Michael Rose em um post. Esse que é um dos memes mais conhecidos da gringa. E o terceiro e mais importante ponto tem a ver com a própria Selene Delgado. Alguns posts feitos pelo canal 5 tinham o título de Selene, sendo uma óbvia referência à famosa transmissão em que ela é citada, com o último prego no caixão sendo o fato de Selene ter ganhado uma grande popularidade nessa época, praticamente virando uma lenda urbana no México, com o dono da conta potencialmente enxergando isso como uma ótima forma de promover a programação do canal, que de fato acabou sendo uma boa ideia, já que sem custo algum eles conseguiram fazer com que todos os holofotes fossem voltados ao canal. Além de chamar atenção até da mídia americana, que começou a acompanhar o mistério. E por fim, o que confirma de vez essa hipótese, é que no dia 20 de maio de 2020, uma matéria foi feita por um homem chamado Victor Lara Espinosa, que explica em detalhes como o próprio era na verdade quem estava por trás do perfil do canal 5. Victor era encarregado de administrar a conta e tinha a tarefa de bombar o perfil e chamar a atenção do público em geral, então com isso em mente, ele resolve postar esses vídeos bizarros, além de fazer menção a própria Selene Delgado, na qual já era vista como uma lenda urbana nessa época. Infelizmente, os superiores de Victor acabaram não gostando muito da ideia e optaram por demitir ele, o que honestamente parece ser uma decisão bem questionável, já que ele de fato cumpriu sua tarefa com sucesso e conseguiu fazer o perfil do canal 5 bombar. Agora vocês devem ter notado que eu comentei como a Selene acabou ganhando uma popularidade ainda maior nessa época. Isso não foi apenas por conta do canal 5, muito pelo contrário, ele foi apenas uma consequência de outra série de eventos, esses na qual podemos dizer que de fato transformou Selene Delgado Lopes em uma lenda urbana local. Como vimos anteriormente, o mistério envolvendo os posts bizarros do canal 5 começou em fevereiro de 2020, porém Selene Delgado já era algo conhecido por alguns anos antes do ocorrido. Voltamos no tempo para Junho de 2017, uma creepypasta sobre o bloco ao Servicio della Comunidad é postado no YouTube. A história falava sobre um garoto que assistiu esse bloco e acabou desaparecendo misteriosamente. Nesse mesmo ano, um post é feito num grupo de Facebook, com o nome de 2008 Loquendo Posting. O post perguntava qual era a história dessa tal Selene Delgado, com nenhum usuário sabendo responder. Em 2019, o canal Kaleon postou um vídeo sobre o caso, alegando que Selene Delgado não era uma pessoa em específico, mas um nome usado para identificar várias mulheres, similar ao termo Jen Doe que é utilizado nos Estados Unidos. Nesse caso, Selene Delgado viria de uma lenda urbana mexicana onde uma mulher com o mesmo nome teria sido assassinada em um ritual satânico, com a sua morte sendo tão grotesca e cruel que a polícia chegou a acobertar o caso, com a família da vítima nunca tendo uma resposta de seu paradeiro. Na verdade, isso tudo foi só uma creepypasta inventada pelo canal, não existe nenhum caso semelhante com o que ele cita no vídeo. Além da sua teoria sobre a foto e o nome serem genéricos demais, também acaba caindo por terra, já que não existem repetidos casos onde este mesmo nome e o rosto foram utilizados para representar pessoas desaparecidas no México. Caleon também afirma que a história do assassinato grotesco é na verdade uma lenda urbana conhecida no México, porém após pesquisas eu não consegui encontrar nada sobre essa tal lenda, levantando a suspeita de que isso também foi fabricado pelo canal. Em junho de 2019 um blog foi feito com informações parecidas com as de Caleon, porém adicionava alguns detalhes novos, como a foto que aparentemente existe desde os anos 60, e o nome mais uma vez sendo atribuído a um tipo de caso em específico, esse sendo o de mulheres que foram sequestradas por exploradores sexuais. Porém, assim como o que foi dito por Caleon, não existem provas para essas afirmações, nenhum caso envolvendo sequestro e abuso sexual foi envolvido o nome Selene Delgado, muito menos por repetidas vezes, assim como só a foto que nunca apareceu outra vez na televisão mexicana, a não ser pela transmissão que ocorreu no ano de 2001. Em novembro de 2019 um usuário do Reddit perguntou sobre a Selene na comunidade mexicana, aqui vemos uma hipótese que ganhou muita atenção, essa sendo a de que a foto de Selene seria produto de uma inteligência artificial. Essa teoria ficaria popular no ano de 2021, quando o canal Florescita Dreams postou um vídeo usando gráficos de química para provar que o rosto de Selene foi na verdade criado por uma IA. Mas é claro que isso tudo é falso, primeiro que tudo que é mostrado como prova é pseudociência, nenhum dos gráficos usados no vídeo justificam a teoria de que Selene é uma IA, ainda mais porque todos esses gráficos de química não possuem nenhuma correlação, parece que o canal só usou isso de forma aleatória. Segundo que eu duvido muito que existam programas e software de IA no final dos anos 90, começo dos anos 2000, que pudessem criar um rosto humano de forma tão perfeita. E terceiro, Florescita Dreams é um canal extremamente enigmático, com vídeos aparentemente sem sentido. É um assunto que vale bastante a pena explorar em um futuro N-Docs, inclusive. Explorando mais a linha do tempo, paramos em dezembro de 2019, novos vídeos sobre Selene começaram a ser feitos. Agora, novos detalhes eram adicionados à história, sendo o principal deles, esta foto, na qual supostamente aparecia em algumas transmissões em que a Selene era citada. Nessas transmissões, a foto padrão dela era trocada por esta imagem. A transmissão então congelava por alguns segundos e depois trocava para outro desaparecido. Esta imagem era usada como prova para a teoria de que Selene era uma criação de uma IA, porém isso na verdade é uma sketch feita pela polícia do serial killer Derek Todd Lee, também conhecido como o assassino de Baton Rouge, atuando de 1992 até 2003. Eu não sei dizer o porquê da sua sketch ter sido associada no caso de Selene, porém a verdade é que ambos não possuem conexão alguma. E por último, em 2020, nós tivemos o evento que catapultou toda a campanha de marketing do Canal 5, junto com o interesse geral da internet sobre o caso. No Facebook estava ocorrendo uma histeria coletiva por conta deste perfil que aparentava ser da Selene. O motivo do perfil ter ganhado tanta atenção seria pelo fato dele supostamente ter todos os usuários como amigo. Esse perfil ganhou reportagens feitas por sites grandes, o que do fim fez ele ser ligado à lenda urbana. Muitos então passaram a crer que isso se tratava de um perfil fantasma. Uma conta em específico chamada Dual Addition YouTube criou uma creepypasta sobre a Selene. Mais uma vez, assim como todos os outros casos, isso foi algo fabricado. Primeiro que esse perfil não tem todos os usuários do Face como amigo. O que acontece é que, seja lá quem for o dono do perfil, acabou desativando a opção de solicitações de amizade. Por conta disso, a opção não aparece no seu perfil, dando a impressão de que ela já é sua amiga no Facebook. Outro detalhe bem curioso é a URL do perfil. Se ele realmente é da Selene, então por que o link do perfil pertence a um tal de Luiz Atilano? Eu não sou um usuário de Facebook, então me corrijam se estiver errado. Mas imagino que se você mudar o nome do seu perfil, a sua URL irá permanecer igual, mostrando o nome original da sua conta. Ou seja, provavelmente esse tal Luiz Atilano modificou sua conta para dar a impressão de que é de fato a Selene Delgado. Outro detalhe que pode corroborar para essa hipótese é que todas as fotos enviadas por esse perfil foram no mesmo dia e na mesma hora, sendo separados por alguns minutos. Não dá para saber quem de fato é a mulher presente nas fotos, mas a possibilidade mais realista é que pode ser qualquer pessoa aleatória que o dono do perfil resolveu usar como base. Como percebemos, todas as informações que temos conhecimento sobre Selene Delgado Lopes são falsas. Nada que foi dito pela internet pode ser provado, com algumas informações sendo literalmente creepypastas bobas. As postagens do perfil do Canal 5 eram apenas uma jogada de marketing e nada mais. Então a pergunta que sobra é, quem é Selene Delgado Lopes? Quem realmente é Selene Delgado Lopes? Ela foi encontrada? Onde ela está agora? Ela está viva? Todas essas perguntas são completamente válidas, mas elas acabam tendo uma única resposta bem simples. Ninguém sabe. Infelizmente, isso é normal para a maioria dos casos de pessoas desaparecidas. Não existem informações concretas que possam provar o paradeiro de Selene. Isso não se aplica apenas a ela. O Nathanael do Fábrica de Nubes fez uma pesquisa extensa sobre as pessoas apresentadas ao serviço dela comunidade, usando fontes como Jornais Antigos, Google e o Registro Nacional Mexicano. E infelizmente, dos 12 nomes mostrados no quadro junto com a Selene, nenhum deles deu algum resultado do seu paradeiro. Ou seja, eles podem ou não terem sido encontrados. Porém, nós nunca iremos saber definitivamente. Outro ponto que dificulta sabermos o paradeiro dessas pessoas é por conta da época em que elas sumiram. Algumas já estavam desaparecidas por décadas quando elas foram mostradas no bloco em 2001. Encontrar informações sobre casos de desaparecimentos de 3 a 4 décadas atrás não é uma tarefa simples. Algumas famílias podem nem ter notificado a polícia na época em que essas pessoas desapareceram. Infelizmente, essa é uma parte dessa história na qual nunca teremos um desfecho definitivo. No fim, a internet acabou criando um fantasma em torno do nome de Selene. A falta de respostas fizeram com que os usuários preenchessem os espaços com informações falsas. Essas que foram passadas de boca a boca. Nesse caso, de fórum por fórum e vídeo por vídeo. E acabaram se tornando uma lenda urbana, um simples conto de internet. É bizarro parar pra pensar como muitas pessoas chegam a duvidar da própria existência da Selene. Optando por acreditar em boatos sem pé nem cabeça. Como os de que ela é fruto de uma IA. Mesmo esse tipo de tecnologia claramente não existindo na época em que a foto foi tirada e mostrada no Canal 5. Isso só mostra o poder que a internet tem para espalhar informações. Sejam elas verdadeiras ou falsas. Muitos acabam por nunca checar a veracidade delas. Sobre a Selene, a única informação que temos é um registro de divórcio feito por uma pessoa que possui o mesmo nome de Selene Lopes Delgado. Seria ela a desaparecida noticiada no Canal 5? Eu não sei. Assim como ninguém de fato sabe. De qualquer forma, tudo que se pode fazer é torcer para que ela e todos os outros casos não sejam apenas fantasmas e historinhas de internet. Mas sim pessoas reais que foram encontradas e que estejam vivendo felizes. O que é isso? 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 O que é isso?